E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing e sinceramente não sei o que é isso aqui, Monster Stock. Não fiz nenhuma compra dessa loja aqui, provavelmente alguma outra compra que eu fiz que é vendida por, entregue por outra loja, enfim, nota fiscal. Ah tá, isso aqui galera é um cartão de memória, aqui ó, 32GB, é quase 10 que eu fiz a conta, eu fiz pelo site do Extra galera, então, isso aqui é aquele esqueminha de lojas que vendem dentro do site do Extra. Speed Up, 48MB, 320X, não está falando, mas está escrito aqui HC1, ó. Ah não, está aqui galera, bem dentro do círculo aqui, ó, número 10, é classe 10. Bom, enfim, deixa eu ver essa nota fiscal, tudo certinho. Ok, nota fiscal. O valor pago nele foi de 47 reais, com o frete ficou em 60 galera, e a nota fiscal está certinha. Bom, isso aqui é uma coisa que eu não gosto de comprar pelo Mercado Livre, né, por nenhuma outra loja que não seja de confiança, porque existe muita falsificação. E isso aqui, você tendo a nota fiscal, tendo uma origem ilícita do produto, qualquer probleminha que der, você pode solicitar a troca, você está amparado aí pela SanDisk. Então, é isso aí galera, não tenho muito o que falar, é apenas um cartãozinho de memória. Fiz a filmagem apenas porque não tinha comprado nada dessa loja aqui, mas é aquele esqueminha de lojas dentro de outras lojas, né. Fiz a compra pelo site do Extra, e quem me mandou a nota fiscal e o envio foi da própria loja que anuncia lá. É isso aí, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo galera. Forte abraço a todos, fui! Forte abraço.